Vou te pegar Essa é a galera da avião Vou te pegar Essa é a galera da avião Tá, parei de graça, vai E aí pessoal, antes de começar esse vídeo aqui Esse novo episódio aqui do Cleber Eu vou aceitar os presentes de vocês, são muitos aqui, caraca, muita gente, muita gente Então vamos começar E vamos aceitar aqui o presente do Irafa Spuri Muito obrigado, aproveite, adoro seus vídeos, Chico, sou seu fã Valeu mesmo, Irafa Aceitei aqui o Bioblink O BJ tá aqui mandando aqui os presentes pra mim Chico, presentinho do Antonier Nossa, bacana mesmo Beleza, já aceitei aqui o presente do BJ Pá, paus O Urbanus GRS mandou E aí Chico, faz uma gameplay de Décimos Três Etações Eu já fiz várias gameplays, né E muito obrigado aí pelo presente e tudo mais E agora o Cleber que tá sendo mais ou menos uma série de Décimos Três Etações Enfim, tudo na série do Cleber Aqui a Aveia 2905 Aqui é o texto pronto Muito obrigado mesmo Que ganhou mais um presente o Cleber E Rafa mandou aqui de novo Oi Chico, aí Rafa Spuri Estou te mandando esse presente pra agradecer que virou meu amigo E falar que sou seu fã E que amo seus vídeos Valeu mesmo, Irafa Spuri E é isso aí, valeu mesmo O Urbanus GRS Falou, ei Chico, espero que goste desse presente Continua fazendo o vídeo do Cleber Com certeza, tô fazendo um agora O Rafa mandou mais um presente aqui Muito obrigado por me aceitar na comunidade do Sims Beleza, olha aqui um violongismo O Multilaser BR Valeu mesmo, Multilaser BR Mandou dois presentes aqui agora Ó, a Gabi Sims mandou aqui Mais um presente aqui Do Sobrenatural Vamos aceitar esse presente aqui É um Elixir E vocês sabem o que o Cleber faz com isso, né Vocês sabem, vocês sabem E a Julia Kukle Mandou mais presente aqui Klusch Klusch Sei lá também Ou se eu falei errado também Muito obrigado E ganhou aqui mais algumas coisas do Cleber E depois eu vou aceitar vocês aqui Esperar acumular um pouco mais de pessoas pra adicionar E eu vou voltar aqui Pra vocês com a série do Cleber Depois da intro Vai lá, roda! E aí, pessoal Nossa, comecei totalmente diferente, cara Comecei como é que era pra ser no começo do vídeo Que brisa Cara, Chico, mais uma vez Gravando um vídeo aqui pra vocês Beleza, pessoal? Eu tô tranquilo também Serem bem-vindos a esse episódio Um pouco especial do Cleber De hoje Porque hoje eu aceitei os presentes Já como vocês viram no começo do vídeo E agora eu vou expandir um pouco essa minha casete O Cleber ganhou bastante presente de vocês E claro, quando ele ganha presentes Dá pra expandir, velho Expandir algumas coisas Expandir mais pra cá também E aqui Só que isso aqui tem que sumir Vou colocar o carro e trazer mais pra cá Vem, filha da mãe E agora trazer ele mais pra cá Apareceu? Apareceu Aqui Oh yeah E o Cleber tá atrapalhando aqui A movimentação do meu quarto Que legal Vamos beijar ele aqui Pra não atrapalhar Que ele nem acordou ainda, mano Acorda, safado Vem pra cá Woody também Vem pra cá Pra vocês não atrapalharem A reforma dessa casa Beleza Agora sim Agora sim Ah, modo compra Beleza, estamos aqui Eu tava brisando aqui Olhando pra tela E inventando aqui Algumas coisas Que eu já tava pensando em fazer Ah, velho Enfertei o botão errado Que bosta Aqui Que lixo que eu tô aqui Vamos criar aqui Algumas coisas aqui Acho que dá até pra trazer Essas coisas desse quarto Pra lá Algumas pelo menos Vamos deixar algumas coisas aqui Ah, daquela reformadinha básica Na casa do Cleber Deixar aquilo ali Ah, da pintura Já tá ali, né Já está ali E eu quero que o Cleber Aprenda alguma coisa a mais, mano Não quero que ele seja Só o cantor, né Eu tenho que aprender Alguma coisa a mais Daqui Se eu vender ele Quanto que eu vou ganhar? 540 Não vai dar pra comprar muita coisa Aqui tá faltando Alguma coisa ainda Pra ficar maneiro Vou deixar Isso aqui Porque daí não precisa dar a volta Mais pra poder entrar, né O Cleber já entra aqui direto E fica bem mais fácil pra ele Hum, já sei Aqui tem um Babelzinho de Radial Babelzinho de Radial E aqui vai ser o quarto de habilidades Do Cleber Então, ele já tem lá O seu violão Mas eu quero que ele aprenda Mais algumas outras habilidades Entre elas O Piano Então, vamos deixar aqui O tecladinho dele Beleza? Deixar aqui o tecladinho dele Firmeza Tá aqui O teclado dele Isso aqui Vai sair fora Que aqui vai entrar Um quadro bem mais chique Hum, vamos ver aqui Um quadro da universidade mesmo Um quadro bem bacana Aqui, ó Vixe, malandragem esse, hein Malandragem E eu quero trocar um pouco Esse sofá, mano Acho que esse sofá aqui, mano Não tá ajudando muito Entendeu? Deixa eu tirar esse aqui Sofá não é o meu gosto Vou deixar aqui Esse sofázinho Então, vamos trocar E vamos colocar um outro E daqui Que eu acho bonito pra caramba Beleza Acho que depois Esse aqui vai terminar Um pouco a reforma Porque o Cleber Vai precisar de mais dinheiro E como vocês sabem Eu não uso o Modern Lodge Na série do Cleber E por enquanto A casa do Cleber Vai estar assim, né Mas vamos continuar Aqui a série Porque Aí vocês vão ver O que vai acontecer Vai ser mágica? Não Vai ser uma coisa Mais do que isso Vai ser uma coisa Mais do que isso Então eu vou dar Um cortezinho no vídeo Porque vai ser surpresa Vai aparecer daqui a pouco Pra vocês, hein Pronto Está feito Sim Daqui a pouco vocês vão saber Mas eu acho que vocês Já devem ter descobrido Não adiantou fazer nada Do segredo Dia do casamento Isso mesmo A Lizzie e o Cleber Vão se casar hoje Já deu até um tempo aí Eles namoraram bastante Tudo mais Ficaram naquela Vou não vou Vou não vou E o Hoje está precisando De um pouco de carinho Não, não, não Persegui não Porque eles vão ter que ir lá Para acabar de guerra O Cleber tem algum trabalho Aqui pra fazer Mas antes Ele tem que cuidar Do cachorrinho dele Não pode ser assim Dar passeio Ele demora muito Vamos escovar um pouco Aqui o Woody Muito louco O jeito que eles brincam Meio que Caceta um ao outro Mas é isso aí Bacana Aqui o Cleber Está escovando ele Enquanto isso Deixa eu ver aqui Um Thornton Wolf Um Thornton Wolf Vem Me desculpa É o dia do meu casamento Não tem que vir trabalhar No dia do meu casamento Ai não Não dá Beleza O Woody já está aqui Já está feliz Já brincou bastante Já deu para dar uma melhorada Aqui no humor dele E é isso aí Cleber Senta aí Vai fazer suas necessidades Limpe isso aqui Pelo amor de Deus Cereal Vai comer cereal E cara Esse episódio aqui Vai ser um episódio Especial De todos os episódios Que eu já fiz Do Cleber Na vida inteira Que vai ser um episódio Não é normal É um casamento É uma coisa meio viva Sabe É um negócio Que não tem como ser chato E vamos ter uma festa ótima Claro E vai ser muito show Eu estou sentindo isso E Lizzy Para de gritar Vamos comprar o bolo De casamento Sim Óbvio A Lizzy está aqui Então Como é tipo Beijar Para dar aquele clima Já de casamento Os dois já estão Praticamente juntos Aqui Então já estão Já há bastante tempo Já sabendo Como eles Ah Começou a chover Começou a chover Mano Não Não vou É um casamento Convidei a Minnie Ela me chama Para uma festa dela Que isso Na moral Sai daqui Tchau Dá a massa Ah velho Opa Caceta A festa do Kleber Vai começar em dev Bele 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 Estou apertando Quase que apertando De novo Para me mutar E vou colocar o bolo do Kleber Aonde? Aqui Beleza Vou colocar o bolo do Kleber ali Vou deixar isso aqui Que o Kleber não vai trabalhar E colocar o bolo dele aqui No inventário E partiu Partiu o casamento Que bosta Vamos deixar aqui em si Cadê? Que? Tá começando a chover Mano Eles vão se casar na chuva É isso mesmo Produção Isso confere Isso Vamos ter que casar na chuva mesmo A produção acabou de me falar Aqui Vixe Maria Que chuva é essa? Chuva Tá ferrando Essa chuva desgramenta Não passa É outono Seis graus Caraca Que coisa mais chata Que mina maluca Cadê você? Puxa Cadê ele? Ah não Ele tá esperando Pra trocar de roupa Cara Não 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 Dá pra você ir Cleber? Ah obrigado Voltei pessoal Oh véi Que isso jovem Véi Que aconteceu mano? Véi Na moral mano Calma aí Move Move Objects On E vamos tirar esse cachorro daqui Cachorro véi Que que é isso mano? O cavalo entrou dentro da minha casa Objects Nossa Que lixo cara Puta merda Agora eu dei risada Foi muito escroto Mas beleza Aconteceram muitas coisas Eu tentei gravar O meu casamento O casamento do Cleber Choveu Ninguém foi na porcaria da festa A Lizzie também não foi na festa Não tinha como fazer casamento E olha como que aconteceu Perdeu o casamento Tá sem a Lizzie agora Porque a Lizzie Também voltou pra universidade Então vocês Olha Não dá pra vocês olharem a minha cara Eu tô muito puto velho Que bosta cara Eu tenho que fazer Trezentas mil coisas Legal Puta Eu penso lá Nossa Vou fazer um bagulho muito louco Aí não dá certo O The Sims não deixa eu fazer as coisas certo Aí eu fico bravo pra caceta E você tá com fome Você vai comer também Vai comer Que eu Mano Eu tô muito revoltado Na moral E agora eu tenho que Convidar ela De novo Pra vir me visitar Pra poder fazer Do modo mais simples Como eu deveria ter feito Casar Reservado Porque daí não ia ter problema mais Só que não Eu quis fazer um negócio legal Fazer uma puta festa Não deu velho Não vai dar pra fazer isso Muito obrigado O The Sims E olha o dia Que amanhece No outro dia Um puta de um sol É muita zica Na moral É muita zica Nossa senhora Mas beleza Vamos continuar com esse episódio aqui Do Cleber Esse episódio meio especial Que era pra ser especial Casamento Reforma da casa Tudo junto Mas infelizmente Não vai dar pra fazer isso É Vamos deixar aqui então Um pratinho E onde você vai Esse prato imbecil Nossa Cleber Tá doidão Parece que fumou umas Fumou umas Cara Você tá meio noiado Travando Aê foi Aí ele vai tomando banhos Peraí enquanto ele toma um banho aí pra ele Eu vou fazer aqui o trabalho Que eu tenho que fazer Mas antes 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 Convidar pra visitar Porque ele tem que convidar de novo A Liz Começou a chuva Putz Eu já não aguento mais Cara É chuva todo santo dia Cara Tem que lançar uma atualização Pra diminuir o nível de chuva Putz Que pariu Eu tô ficando bravo já Com isso E ela foi embora Justo na hora Que eu falei Não Aí A hora que for começar A gravar o vídeo É suave Porque daí Eu só vou lá E faço os dois se casar Mas não O que que o The Sims me faz A Liz Vai embora Putz Que pariu Eu fiquei bravo pra caramba Então beleza Ah Aí ó Começa a chuva Olha como é que começa a ficar o meu PC Obrigado The Sims Te amo Também te amo Vou deixar aqui A comida dele Do O Woody E vamos fazer aqui A vitória de trabalho Com o Cleberton Que daí já ficava mais fácil E até agora Não sei se vocês perceberam Eu não consegui Colocar o Antonier Na minha série Eu só mostrei pra vocês O Antonier E mano Não tô conseguindo Colocar ele aqui Na minha série Porque geralmente Casado Com o Aniense Não devo fazer nada Não devo fazer nada Eita jovem Quis ser acertado Por um raio Ah E ele espera ainda o raio Não Vamos esperar aqui Vai filho Acertar por um raio Vai acertar por um raio Puta que pariu Vai apresentar assim mesmo Isso Vai cantar assim mesmo Não tô entendo Tô nem aí O Woody precisa caçar Tá uma chuva do caramba Entendeu Isso é chato velho Se você quer fazer as coisas A chuva não deixa Depois eu faço Trabalho primeiro Eu tenho que tomar Um banho velho Que bosta Cara Puta que picas Na moral Vai anda rápido Beleza Entramos aqui Vai tomar um banho Na moral Que lixo Ele espera Ele fica lá esperando Ficou parado No tempo Aí como ela caiu Do raio Pronto Ai meu Deus Só o Clever Faz um bagulho desse Ou só os Simos inteiros Porque é engraçado Isso velho Quanta quantidade de trabalho Aparece aqui do nada Muito beleza Mano Olha essa chuva Ela trava o meu PC Mano Eu tenho ódio disso Cara Tudo bem que falta um dia Só pra acabar o Otão Já vem o Inverno E aí Fica tudo melhor Porra Bom prazo Aê beleza Última Boots Sim Ele vai pegar ele aqui Ele tirava Ele cantou aqui De animar Animar a pessoa De animar Telegrama de animar O que mais dá dinheiro? Vamos aqui Vamos jogar mais Vamos ter uma ótima festa Culpa Dos acertos Culpa dos acertos Esse senhor aqui Vamos ficar com 30 mil aqui No desejo dourado Pronto Com recompensas douradas Porque aí já É bem melhor Porque eu consigo herança Onde está o trabalho? Onde está essa pessoa? Na academia Beleza Entra aí na academia Então E onde que esse cidadão está? Aqui em cima Cidadã na verdade Travadinha monstra Beleza Falsa igual da Hollister Dá uma liga No estilo Essa está no estilo Para telefone Pronto Fala no lugar público E apresente para ganhar gojetas Não velho Não quero Muito obrigado Saco velho Que fechado Que bosta Eu só vi uma pessoa No The Sims Agora Está ficando Amor à primeira vista Será que os produtores Não vão acertar Em alguma coisa? Não tem bug Vamos pegar o carro O carrinho do Cleber Ele é muito louco Parece que é esse carro Esportivo Esse carro é muito louco É só que não Olha o torno Onde que eu estou O pessoal está Mano só teve trabalho Para me fazer hoje Tem dia que não tem Um trabalho Que eu quero fazer O Cleber tenha trabalho Para fazer alguma coisa Não tem O casamento do Cleber Vai adiando Vai adiando E eu estou ficando Cada vez mais puto O que que é esse? Simi solteiros Simi solteiros Cara Pronto Cantou Ganhamos aí Mais um dinheirinho É Dá bastante dinheirinho Até cantar Um telegrama cantado Mas não Preciso fazer show Quanto que é Ver está aqui Mais ou menos Na metade Quatro É quatro Chegando aos cinco Já fica mais fofo Para fazer show Quase todos os lugares Aqui em Sassetivale Já aceita Então já fica Bem melhor Para fazer show E é isso aí Mais trabalho Para fazer Então vamos fazendo Aqui mais trabalho Os gol do Alfredo Que era tudo Que é seu É aqui lá O Jared Frio Tá quente aí Tá quente aí Nossa é o cão balão Cão balão Ah mudou agora Era o cão balão O cão balão Aquele barra de balãozinho Que as crianças Com as barraquinhas de shopping Não sei se na cidade Vocês tem uma barraquinha de shopping Que vem esse tipo de balão Acho que vocês entendem Aquele barãozinho Que as crianças Ficam segurando no perdãozinho Aí tem tipo um anelzinho Assim que elas colocam E fica segurando assim Para o balãozinho Não voar da mão delas Pois é Eu tive em França Eu tive uns balãozinhos desse E teve até uma vez Que eu tive um balãozinho desse E eu soltei o balãozinho Na minha casa E ele voou Ele sumiu Ele foi para o céu E sei lá Acho que chegou uma hora Que ele estourou E eu fiquei chorando Mano Eu falei Pô mano Coitado do balãozinho Véi Era uma criança Tipo meio que Seja em tal Mano Eu lembro desse bagulho Até hoje Que eu tenho Eu tenho vergonha De mim Cara O Woody O que você está fazendo aí amigão Está precisando tomar um banho Né Eu tenho que dar uma escovada Nele Monstro Olha já está quase ficando Já na cidade Idoso Faltam cinco dias Para o Woody ficar idoso Eu não vou aguentar Quando o Woody morrer Vai farejar um item coletável Vai farejar um item coletável 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 Porque daí já vai melhorando A habilidade de caça Fica bem melhor Ah velho Eu não vou mais fazer Bagulho de trabalho não Chega velho Ah que coisa chata E eu vou tentar E eu vou tentar aqui Fazer um teste de show Para música Só de música Cadê Onde que eu posso fazer Mesmo Na cafeteria Beleza Aqui Vamos descer aqui Então vamos esperar O Cleber Vim para cá Pai cadê O proprietário Dessa merda Aqui Que legal Todo mundo invisível Aqui Chuva né Muito obrigado Descimes Mais uma vez Ah tem alguém ali Cadê O proprietário Caraca Fazendo um teste de música O proprietário Some No bagulho Cleber Cadê você Cadê o Cleber Ai tá vindo O que ele ganhou aqui Habilidade de caça 4 O Woody O Woody tá bem Habilidade de caça Ele tá se dando mal bem Habilidade 4 já Nem sei se eu levei um cachorro Habilidade nível 10 Na caça Acho que eu já cheguei A fazer isso sim A única coisa que eu faço Com cachorro É habilidade de caça Ai apareceu o proprietário Do nada Isso Nossa Cantou rápido Essa Vamos ver O que ele vai falar Agora Sua audição Bem Amanhã Não É no domingo Assim que mei Então no próximo episódio Do Cleber Vai ter show E o casamento dele Muito provavelmente Então vamos continuar Fazendo nosso trabalho Caraca Eu fiz muito trabalho Do Cleber Nesse episódio Olha o Woody Achou alguma coisa valiosa Diamante Diamante Garota Aí sim O que é isso? Ah um buraco Estava carregando o buraco Fareja mais aí o Woody Aproveita aí a situação Que você está bem Achando até coisa valiosa Pra pegar mais coisas Eu achei que a habilidade de caça Pra cachorro Era tipo Rato Alguma coisa assim Mas não é Acho que é gato Que tem essa habilidade De caçar os animais Não Pedra Rocha E eu não sabia disso Até um tempo atrás E agora Eu estou usando pra caramba Essa habilidade de caça Porque eu quero ajudar muito Olha o anãozinho Olha o anão E aí Anão Firmeza Eu tenho que tirar uma foto disso Eu tenho que tirar uma foto disso Registrar isso no momento É o anãozinho É o que é isso Que isso Que isso Que isso Pessimes Para que esses burgos Para 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 Já chega Velho do céu Muito estranho E aí O Clever Ele está se trocando De novo E a demora Olha isso Que bosta Vai ter que se trocar De novo Nossa senhora Estou ficando bravo Já com esses bagulhos Eu acho que vou ter que diminuir O gráfico dos sims Meu notebook já está super aquecendo Já Que pariu Amém Ladrão Velho Ladrão Mano Puta que pariu Velho Como é que faz para vigiar a casa mesmo Trancar Trancar para todos Ele não vai conseguir entrar Vamos ver Oh jovem Eu tranquei Mano Segui ele Segui ele Segui ele Vai Woody Ah Derrubou Ele desbargou Derrubou Meu elixir Velho Ah mano Que Filha da mãe Descima só está me decepcionando Velho Cada hora é uma coisa É casamento que não acontece É putaria de roubar coisa Respira Respira Vamos respirar Entendeu Hoje está dormindo até lá fora Velho Depois dessa Vai entrar para dentro Ô Cleber O que você está fazendo É só você pegar uma comida Pegou a comida Sentou Comeu Ah Você está me tirando Por que está te atrapalhando aqui O imbecil Nossa Olha isso Nossa Muito fechando essa coisa Para dentro da casa Do Cleber Mano Bugmaster É o bugmaster Do Descima Na moral Vamos tentar tocar esse lugar O que acontece Tem que tocar esse lugar O que vai acontecer agora Ah Velho Mano Cacete Descima Mano Jaladeira Vamos ver aqui Vem pra cá Cleber Entra dentro da casa Vai filho Ah Que burro que eu sou Também Né Velho Destrancar Parece que eu não estava ainda Eu estava ficando Puto com o Descima Me xingue Velho Me xinga Puta que pariu Como eu sou burro Cara Na moral Nossa Velho Isso foi muito ruim Isso aqui Está atrapalhando tudo Aqui também E já está ficando neve A parte mais legal Do Descima Estrela É o inverno Ah O Cleber vai dormir Depois a gente Bume isso aí Velho E eu tentei fazer um episódio Especial Pessoal Vocês viram Eu tentei fazer um episódio Especial Com bastante coisa Não deu O cara não teve casamento Não teve nada Então Eu zoei tudo Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mesmo não acontecendo nada De especial Só uma reformazinha básica Algumas aceitações de presente E no próximo episódio A Liz vai voltar E vai ter o show do Cleber Então vai ser um episódio bem legal Bem bacana Então se inscreva no meu canal Se você é novo Clique em gostei Se você gostou deste vídeo E fica ligado aí no meu canal Tem tudo na descrição do vídeo Para vocês Meu Twitter Meu Facebook E é isso aí Um abraço Até mais Fui